Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e esse vai ser mais um vídeo da série Herva Botão. Eu acredito que esse deve ser o quinto vídeo que nós estamos falando sobre Herva Botão. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas as informações, dos benefícios que nós temos ao utilizar Herva Botão mas com a Herva Botão eu já tenho alguma experiência, já tive algumas experiências com ela que foram muito positivas. Eu quero te aconselhar a assistir os vídeos do professor Daniel Forjais. Ele tem um vídeo onde ele apresenta a planta, ele fala sobre os benefícios da planta no modo geral e ele tem uma live, uma aula completa sobre Herva Botão. Se você for lá e assistir atentamente, pegar todas as anotações ver as pesquisas que ele apresenta, você vai ficar impressionado como eu fiquei porque a planta Herva Botão é maravilhosa. O nome científico da Herva Botão é Eclipta alba ou também Eclipta prostata. Esses dois são os nomes científicos da mesma planta. Eu tenho alguma prática com a Herva Botão, já tive alguma experiência com ela e eu quero compartilhar com vocês hoje alguns conjuntos de plantas que você pode utilizar para alguns problemas que a Herva Botão trata. Não vamos falar de todos, vou falar daqueles que nós utilizamos mais a planta, porque eles servem para muitas coisas. Eu vou tentar lembrar de cabeça agora alguns dos benefícios que essa planta traz, mas não vou me lembrar de todos, tá bom? Ela auxilia na pressão alta, ela auxilia na diabetes e ela também é antidepressiva e ansiolítico, comparável com medicamentos químicos. Todas as informações tiradas do professor Daniel Forja, aprendido com ele, tá na live, é só você ir lá que você vai ver as pesquisas. Excelente para problemas ósseos, osteoporose e osteopenia. Ele é bom para arritmia cardíaca, né? Para taquicardia também. Não é indicado para quem tem bradicardia ou os batimentos cardíacos muito fracos. Não, mas para quem tem taquicardia e arritmia, indicado o uso da Herva Botão. A osteoporose, osteopenia, muito, muito bom. Agora, um problema que nós utilizamos mais realmente a Herva Botão são para os problemas do fígado, né? Fígado e vesícula. Então, colesterol, triglicérides, inflamações no fígado, estatose hepática é maravilhoso. Talvez seja uma das melhores, melhores das plantas que Deus criou, é a Herva Botão. Nós conhecemos alguns terapeutas que fizeram o curso que estavam na fila de transplante, né? E utilizaram Herva Botão e quando chegou a época de fazer os exames para fazer a cirurgia, não tinham mais nenhum problema. Já tinham recuperado o seu fígado. Então, vejam o poder que essa planta tem, tá certo? Agora, se você vai tratar o fígado, eu quero aconselhar você a utilizar um conjunto de plantas. Você pode utilizar a Herva Botão. Você pode utilizar Figatil, Dente de Leão, Cardo Mariano. Aí você pode utilizar ou Açafrão da Terra, ou você pode utilizar Folhas de Abacateiro, que eu gosto muito, tá? Existem outras. Existem muitas outras que são boas para o fígado, né? Mas a que nós mais utilizamos, se for gordura no fígado, se for esta, e a tose hepática, utilize, então, Herva Botão, Dente de Leão, Cardo Mariano e Figatil. Utilize essas, tá? Se você estiver com gordura no fígado, é muito bom. Pode utilizar a Açafrão também, é muito bom para gordura no fígado. Para o colesterol, Herva Botão, Dente de Leão, Folha de Abacate, eu já utilizei com excelentes resultados. Mas existe outras que você pode associar com a Herva Botão. Pode associar a Arqueja, o Picão Preto também é muito bom e muitas outras, tá? Mas a que nós mais gostamos é Dente de Leão, Herva Botão, Cardo Mariano, Açafrão e Figatil, tá? Essas são as principais que nós gostamos de utilizar junto. Existem outras, muitas outras. Isso para inflamações no fígado e também para colesterol, para trazer o colesterol à sua regularidade, tá? Trazer a normalidade, os níveis normais. Se você for tratar problemas ósseos, osteopenia, osteoporose, Herva Botão e Cavalinha. Pode utilizar essas duas plantas juntos. Pode fazer tintura ou pode fazer o chá, tá? Se você for fazer chá de Herva Botão com Cavalinha, uma coisa que você tem que ficar atento é que a Cavalinha é uma madeirinha, né? Ele já é mais duro. Então você tem que ferver, fazer um chá da Cavalinha por decocção e o chá de Herva Botão você faz por infusão. A não ser que você tenha a sua Herva Botão seja muito madeira. Mas geralmente nós utilizamos a parte mais macia da Herva Botão, né? Então você vai fazer o chá por decocção com a Cavalinha e depois acrescenta a Herva Botão no chá. A hora que você desliga o fogo que fez o chá da Cavalinha, você acrescenta a Herva Botão, abafa e depois você vai tomar durante o dia no seu tratamento, tá certo? Isso, Cavalinha e Herva Botão para tratar osteoporose e osteopenia é muito interessante, tá certo? Se você pensa em tratar uma depressão e se você tem problema no fígado, eu aconselho você a utilizar então o Cardo Mariano e a Herva Botão para tratar o seu fígado e também vai tratar a sua depressão, vai auxiliar no seu tratamento, tá? Claro que você vai incluir outro tratamento para depressão e ansiedade, mas se você trata o fígado e se você tem depressão, se você tem ansiedade, pense com muito carinho em utilizar Herva Botão e Cardo Mariano. Essas duas plantas tratam o fígado e também são antidepressivas. São plantas que você pode estar analisando e está utilizando no seu tratamento. E eu acredito que para a pressão alta também é muito bom o resultado que ela apresenta, mas nós temos outro conjunto de plantas que nós utilizamos. Porém, se você trata a pressão alta, se você tem um problema no fígado, então é interessante para você utilizar a Herva Botão, incluir a Herva Botão no tratamento do fígado e também da sua pressão, assim também para diabetes. Ela é muito boa para o tratamento da diabetes e você pode utilizar então para tratar diabetes e também para tratar o fígado. Você inclui essa planta no seu tratamento, tá? Agora, uma experiência que eu tive e realmente eu achei fantástica é como antiofídica. Nós temos aqui em casa três cachorros. Temos um cachorro, o Aslan, e temos duas cachorras, a Lilica e a Lesse. E por incrível que pareça, os três já foram picados por serpentes. O Aslan, quando ele foi picado por serpente, nós não tínhamos o conhecimento, nós não tínhamos feito o curso ainda. Nós fomos e compramos a vacina para ele e ele recuperou a sua saúde, né? Não morreu, tá vivo até hoje. Agora, as duas cachorras, elas também foram picadas por cascavel. E para as duas cachorras que nós temos, nós utilizamos Herva Botão e ainda nós não tínhamos tintura pronta. Nós fizemos um chá muito forte e fizemos elas beber. E as duas estão vivas. Não precisamos de comprar o soro, não precisamos comprar nenhum remédicamento, nada. E elas estão vivas até hoje sem nenhuma sequela. Então, como antiofídica, eu aprendi que a Herva Botão é muito eficiente e eu comprovo. Para nós, o resultado foi maravilhoso. Para nós que moramos na roça, trabalhamos na roça, é muito importante sempre ter uma tintura pronta. Por quê? No caso de um acidente, você pode tomar a tintura, aí você vai procurar ajuda no hospital mais próximo, né? Mas nesse tempo que você vai procurar ajuda, a Herva Botão já está te protegendo, já está ajudando bastante. E se você quiser reforçar um antiofídico, você pode utilizar Herva Botão, Herva de Santa Luzia e a Safrão da Terra. Essas três plantas juntas é um poderoso antiofídico. Não que você vai utilizar somente as plantas, mas enquanto você procura socorro, você utiliza as plantas e isso pode realmente ajudar muito na sua sobrevivência. Eu tive experiência com a Herva Botão, foi muito importante como antiofídica, tá bom? Agora eu quero pedir algo para você. Nós estamos encerrando essa série com a Herva Botão. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário que eu tento explicar melhor, se eu não conseguir ser claro o bastante. Mas eu quero pedir para você, ora a Deus por mim, ora a Deus para minha esposa, ora a Deus por esse projeto, ora a Deus por nós, para que a gente tenha força e sabedoria para continuar levando até vocês uma informação, uma informação que realmente possa salvar vidas e possa transformar vidas. Isso é o nosso desejo, é o intuito desse trabalho. Quero pedir para vocês também compartilhar nossos vídeos, tá? E se você puder contribuir com a gente, sendo um patrocinador ou do Facebook ou no YouTube, né? É bem barato para você ser membro no YouTube, para você ser um patrocinador aí, um assinante aí no Facebook, é bem pouquinho e vai ajudar bastante a gente para poder se concentrar mais ao trabalho, ao estudo, porque eu pretendo estudar mais para mim poder aprender mais e trazer para vocês uma informação com mais qualidade e uma informação que possa, tenha mais potencial de transformar vidas, tá bom? Então, se você tem o desejo de ter plantas medicinais na sua casa, tanto plantas secas como sementes ou plantar as suas plantas, nós temos sementes, nós temos mudas, nós temos plantas secas, estacas, é só você conversar com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo. As plantas, a minha esposa que colhe, ela lava, ela seleciona, ela seca, seca na sombra, tudo manual, tudo feito com amor e carinho para que você tenha um produto excelente, um produto perfeito. Nós plantamos, eu planto, nós cuidamos na agricultura sintrópica, é um sistema de agricultura sem veneno, sem adubo químicos. Quando eu descobri a agricultura sintrópica, se encaixou perfeitamente com as plantas medicinais. O nosso projeto é desenvolver esse projeto plantando frutíferas, madeiras para construção civil, para móveis, criar abelhas junto com um jardim florestal medicinal. Porque as árvores, os frutos, eles são medicamentos, eles são alimento, mas também tratam a saúde. Nós pensamos que comer uma batata doce é somente um alimento, não é. A batata doce é mais do que um alimento, ela é sensacional, você pode tratar saúde com batata doce. O abacaxi é mais do que um fruto, é mais do que um alimento, ele trata a saúde, ele aumenta a imunidade, ele é tremendo, sabe? E assim é a couve, e assim é muitas outras plantas, né? E é isso que nós queremos construir aqui, um jardim florestal, uma agrofloresta de plantas medicinais com frutíferas, ter abelhas polonizando e enriquecendo este lugar. Então, ore a Deus por nós, ore a Deus por nosso projeto. Se você quer ter as suas plantas medicinais nos seus vasos, no seu canteiro, na sua casa, conversa com a Larissa. Temos sementes, temos estacas, temos mudas, e é só você falar com ela no WhatsApp, que aparece na tela do seu vídeo, tá bom? Ore a Deus por nós. Vamos encerrar essa série de vídeos sobre erva botão. Então, a erva botão trata muito potente para o fígado, é poderosíssima para osteoporose, osteoporose, problemas ósseos, para taquicardia, arritmia cardíaca, muito bom. Quem tem bradicardia tem que ter cuidado para utilizar a planta. Um bom antidepressivo e ansiolítico. Então, ela ajuda na pressão alta, ajuda no colesterol. Não, ela não ajuda no colesterol, ela trata o colesterol. É uma das melhores plantas para tratar o colesterol. Mas ajuda na pressão alta, ajuda na diabetes. E com certeza é anti-inflamatória, é analgésica, é antioxidante. E tem muitos outros benefícios que eu não me lembro de cabeça agora. Então, se você quiser saber todas as informações sobre a erva botão, vai no vídeo do professor Daniel Forjais. Ele tem uma informação completa, mostrando as pesquisas, explicando, esclarecendo todas as suas dúvidas. Tá bom? Aqui é apenas um complemento de como você pode usar a planta e quais os conjuntos de plantas que você pode utilizar para os problemas de saúde. O chá que você vai fazer com a erva botão é um chá por infusão. E se você quiser fazer tintura, nós já ensinamos. É só você ir na série de vídeos, que nós já ensinamos a fazer tintura com a erva botão. Tá bom, pessoal? Ora a Deus por nós, que nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.